Oi gente, acabei de terminar minha aula de inglês. Você quer aprender inglês de um jeito fácil ou rápido? Primeira coisa tem que saber que não adianta fugir. Você tem que aprender 12 tempos em inglês. Que nem present, past, future. Depois present continuous, past continuous e future continuous. E depois present perfect, past perfect e future perfect. Depois tem que aprender também present perfect continuous, past perfect continuous e future continuous. Se não aprende isso, não adianta, não vai falar inglês. Porque outra coisa você aprende sozinha. Vamos, por exemplo, agora falar de três coisas. É bom saber em cada tempo qual coisa comum, qual coisa que é igual, sabe? Esse ajuda muito a aprender rápido. Aqui, por exemplo, qual é a diferença entre present perfect, past perfect e future perfect? Antes de tudo, quando vocês vejam essa palavra perfect, olha aqui. Present não é simple. Present perfect, past perfect, future perfect. Então tem que saber que com essa palavra perfect, eles têm uma coisa comum. A coisa comum que usa o verbo no terceiro form. Quer dizer, can. No present can, go. No past, event. No past, event. No terceiro form, can. Então, quando tem palavra perfect para essas todos, sempre usa o presente no terceiro form. Por exemplo, qual coisa diferente? Vamos ver como é fácil o inglês, gente. Olha aqui. No present perfect, eu ouço o inglês ou 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 o inglês. Com a pronúncia. I have gone to bed. You have gone to bed. He, she, it has gone to bed. I, we have gone to bed. Então, he, he, she, it pega has. Os outros pegam have. Aí se lhe present perfect. Agora, past perfect, só tira have e has e coloca had para todos. E ainda nós não troca algum, não usa go nem went, tá? Porque a palavra perfect, 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 se foi presente o past, o future, como falei, usa o verbo no terceiro sempre. No past perfect, só troca have e has para had para todos os pronomes. I had gone to bed. You had gone to bed. He had gone to bed. She had gone to bed. e etc. Agora, le future perfect, le future perfect, ele tem coisa como o pouco com o present perfect. Porque ele usa have. Só que ele usa have sem usar has. E antes tem will. Will. Então, no future perfect, eu uso o have, com todos os pronomes, não usa has. E antes coloca will. I will have gone to bed. Já viu que aqui não usei o verbo no go nem went, porque é perfect. Present perfect, past perfect, future perfect, usa o gone sempre. Terceiro estado do verbo. Aqui tem esse verbo irregular, mas tem verbos regular, que só coloca id, tá? I will have gone to bed. You will have gone to bed. He will have gone to bed. Não coloca has para he, she, it, quando future. Ok, gente? Então, espero que eu ajudei alguma coisa. E quer ajudar mais? Ah, vem aqui, faz minha aula. Eu estou pronta para dar sua aula online ou presencial. Bem-vindos no Almauá. Lembrando que também eu dou aula língua árabe e dança. Pouco a pouco a gente aprende. É importante aprender. Quando você está com vontade de aprender, tem que nos ensinar rápido, num jeito fácil. Para você sempre continuar conosco e vendo a lição de dança, ou de língua árabe, ou de língua inglês, num jeito mais fácil e mais rápido para você, pratica, que você aprende. Bem-vindos no Almauá, estamos aqui. Meu nome é Guilda Matar, telefone 964-11-2260, aclimação Rua Bueno de Andrade 517. Bem-vindos no Almauá.